Um dos principais atrativos do PC em relação a outras plataformas é o preço dos games, né? Lógico que existem aí também outros atrativos como a qualidade gráfica, o desempenho, os mods, enfim, inclusive os mods eu até prefiro mais. Mas a questão é que a cada ano que passa, essa diferença em relação aos preços entre o PC e os consoles, ela vem diminuindo bastante. Vamos lá que eu tenho algumas coisas a falar em relação a isso. Ok, beleza guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth e hoje é dia de falar aqui não exatamente sobre um jogo, mas sobre vários jogos. Porque hoje eu vou falar da Steam, que é talvez aí a mais tradicional loja de games do PC. Lógico que existem outras, inclusive a Epic tem se destacado bastante aí, dando vários jogos de graça e tal, jogos bons inclusive, né? Mas Steam é Steam, né? Ela tem um nome. Acho que quando qualquer player fala em jogo pra PC, já vem logo na mente a Steam. É um nome que foi bem massificado aí ao longo dos anos. Como vocês sabem, eu vim pros PCs tem mais ou menos uns 3 anos, 2 anos e meio, alguma coisa assim. E a Steam realmente sempre foi incrível nesse sentido de entregar games aí por preços bem acessíveis. E pra mim, que venho dos consoles, esse impacto é ainda maior. Porque quem é dos consoles aí sabe como é complicado usar as lojas tanto do Xbox quanto da Sony. Os jogos são sempre caríssimos, é um absurdo. Mas a questão aqui é que essa diferença nos preços, como eu comentei, ela já foi enorme. Só que vem caindo ano a ano, né? Hoje em dia, pra vocês terem uma ideia, tem vários jogos que já são lançados com preço tabelado, né? Pra todas as plataformas. Eles saem com o mesmo preço tanto nos PCs quanto nos consoles. E aí a gente vê que realmente tem alguma coisa mudando, né? Até os jogos que naturalmente seriam mais baratos na Steam, como os Games Indie ou até os Double A, que normalmente saem mais baratos nos PCs em relação aos consoles. Até esses vão passar por reajustes também, tá? Bem tenso o negócio. Então, vamos lá falar sobre isso. Mas antes, se você é um guerreiro novato por aqui, peço que se inscreva no canal. Se você curte jogos de tiro, principalmente jogos de tiro tático, esse aqui é o local exato pra você estar, beleza? Então, se inscreve aí, ativa o sininho. E vamos que vamos, porque o bicho tá pegando, beleza? Agora até os games da Steam vão ficar mais caros. Quem diria, né? Steam, que sempre foi conhecida aí por entregar esses jogos mais baratos. Agora vai mudar esse negócio aí, porque os jogos realmente vão ficar mais caros. Porque, pela primeira vez, a Steam passa por um reajuste como esse. É um reajuste extremamente agressivo, principalmente pra quem não tá acostumado a pagar mais caro pros seus games. Eu comentei agora há pouco sobre as lojas nos consoles aí. Então, quem é do console já meio que tá acostumado a pagar mais caro, digamos assim. O pessoal dos PCs definitivamente não tá acostumado com isso e tem sido um grande baque. É importante lembrar que esse reajuste, ele não é exatamente uma novidade, né? Ele foi anunciado em outubro de 2022. Mas, o que aconteceu foi que nesse período de fim de ano, ele tem muitas promoções, né? Principalmente ali na Steam, em todas as lojas, na verdade, né? Na Steam também. Então, tem promoções pra todos os lados ali. E aí, a Steam entrava e saía de promoção uma atrás da outra ali, né? E aí, foi camuflando esse negócio, né? Foi promoção dia das crianças, promoção de Halloween, promoção de Black Friday, promoção de games do ano, né? Quando chega a época do GOT, aí também tem esse tipo de promoção temática. Aí tem promoção de Natal, promoção de Réveillon, enfim. Realmente foram muitas promoções. E aí, deu uma disfarçada nesses novos preços com reajuste. Desde o lançamento da Steam aqui no Brasil, que o sistema deles funcionava da seguinte forma. Um dólar era convertido automaticamente pra R$ 2,29, né? No caso. Isso nos casos em que a própria desenvolvedora não precificasse manualmente, porque eles têm essa opção também. O que acontece é que, a partir de agora, essa nova conversão, ela vai ser de um dólar pra R$ 3,49. Um aumento aí de mais ou menos 50%. Um aumento realmente absurdo. Se a gente levar em consideração que a Steam era referência em preço baixo. Os próprios PCs, né? No caso, são referência em preços baixos aí em relação aos games. Se você for conferir hoje mesmo na Steam, você já vai perceber aí uma grande diferença. Praticamente tudo teve reajuste. Uns mais, outros menos e tal. Mas, realmente, tá meio esquisito os preços por lá. O negócio é esperar aí por algumas promoções pra poder pegar alguma coisa. Ou aproveitar as promoções e os preços dos concorrentes também. A Epic, com certeza, é quem mais se fortalece com isso. Eu também compro algumas coisas na D&D. Tem outras opções. Se você é dos PCs, certamente você conhece outras opções aí. Então, vale a pena dar uma pesquisada antes de comprar. Beleza? Então, é isso. Comenta aí embaixo o que você acha desses novos preços da Steam. O que você tá achando aí. Comenta aí embaixo. Vamos conversar. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E aí Obrigado.